O que é importante sobre essas mídias sociais também? Lembrar que isso é o seu branding. Ou seja, essas pessoas que nunca ouviram falar de você, acabaram de achar você no Google e entram lá, elas vão olhar tudo que está ali para definir se você é um cara que ela pode confiar, se você não é uma pessoa que ela pode confiar, se o seu conteúdo é bom ou não. Ou seja, ela vai estar de olho em consistência. E quando eu digo consistência, se as suas mídias sociais são consistentes, uma é super bem tratada, seu site é todo lindo, seu Facebook é todo cagado, o banner é uma foto toda esquisita, sabe? Se as coisas têm uma identidade visual, um grande erro é a galera que fica achando que eu preciso de um logo, eu preciso de um designer para fazer uma identidade visual. Não é disso que eu estou falando. É uma leve consistência entre as coisas. A mensagem tem que ser boa, tem que ter uma clareza, tem que gerar transformação, tem que ter um passo a passo, tem que ensinar as pessoas. Então não precisa mais informação, precisa ter essa clareza na mensagem e falar assim, olha, é isso, e você bota isso em prática, sim.